É, então o que você tem que evitar pra sua voz? Alimentos condimentados. Por exemplo? Você que gosta de temperos. Temperos fortes. Pimenta. Pimenta é ruim. Pimenta é ruim. Frituras, se você come coxinha, salgadinhos antes de dormir, é um perigo. E aí você vai dormir. Você tem a doença DRGE, que é a doença do refluxo gastroesofágico. Que tá bem na moda ultimamente. Acho que as pessoas não estão se alimentando direito. Todo mundo tem refluxo. Porque você vai dormir muito tarde, você tem o hábito de comer antes de dormir. E o professor tem. O comunicador que chega meia-noite, uma hora da manhã, ai, eu preciso comer alguma coisa que eu me sinto bem. O que que ele faz? Ele come um salgadinho, toma um copo de Coca-Cola e dá-lhe 15, 20 minutos, cova-se e vai dormir. Aquilo já foi... Quando a sua, inicia o processo da sua digestão, você tem um suco gástrico trabalhando e você tem um ácido que trabalha pra quebrar todas essas enzimas, pra fazer a digestão. Os gases começam a subir. E isso vai inchar sua prega vocal. No dia seguinte você acorda, você tá rouco. E nem sabe que foi a coxinha com a coxinha. Você não sabe que foi a sua alimentação. Então, se você tem o hábito de comer antes de dormir, por favor, eleve a sua cabeceira com os três travesseiros. Durma. Um pouquinho mais alto. Um pouco mais alto. Depois de umas três horas, você pode jogar os outros travesseiros e ficar na sua posição. Mas o que que é melhor então? A noite, tomar um líquido? A refeição leve seria você tomar um suco. Tomar um iogurte e dormir. Derivado de leite altera o muco. Ah, ah. Ah, ah. Meu Deus, eu falei assim, o iogurte porque é o que eu tomo antes de dormir. Comer o queijo. É. Alterar muco. Você vai ter essa sensação de pigarro. Então, o que que você não deveria consumir? Você não deveria. Condimentos, frituras, derivados de leite, chocolate. Também causa alteração no muco. Também causa alteração do muco. Quer dizer, o muco fica mais denso ou menos denso e fica essa sensação desagradável. Eu tenho alguma coisa que não me faz me sentir bem. Isso muitas vezes então é o leite. Olha só. É o leite. Nada como conversar com a pessoa esclarecida. Eu acho que eu não estava fazendo bem pra mim. Então, você não deve tomar o seu cafezinho, comer o seu pedacinho de chocolate antes de uma entrevista. Você não vai lá e toma. E você come o seu leite, um copo de leite, ah, é bom porque me nutre por duas, três horas. Cuidado, se você vai usar a voz, é melhor não fazer isso. Fica só na água, é melhor usar... Água, suco de fruta. Suco de fruta sem o leite. Sem o iogurte. Eu achei que o iogurte não fizesse tanto mal. Não é que ele faz mal. Pra voz. Estamos falando da voz. Nós temos que sempre prestar atenção. O seu corpo é um, é uno, é seu e ele tem as suas características. E o meu também. O que acontece? Eu tenho que me conhecer e saber o que este alimento produz em mim. Então, o autoconhecimento é ainda o grande gestor da voz. É ele que indica pra você o que pode. De uma maneira geral, eu coloco essas ressalvas.